A gente impressionou, a gente arruma a minha 40 a milho a minha 40 a milho a terra se abre a gente impressionou e não come quer dizer não vou deixar eu rodar, vale mais a gente transformou, a gente arruma a minha 40 a milho Qual a mesma coisa em filho em dar o 리� Officity Não é um papel atrás É de uma transformação na direção É o lugar atrás Mas ponto somente em profismos Nada é empalhar E todos fechos Vamos criar um hope preval Mas tive sem nada, sinal como aos voos E 2020 Anita Vá da minha lula A força de se voar e não se vejo A vida é espécie, mas não é de uma mente Sem que não mudou, eu nunca quis chorar Mas agora não dá mais pra lembrar O que eu vou fazer, é só me não voar E vai de mar O que eu vou dizer, eu vou me dar pra lá Não dá pra lá O que eu vou dizer, eu não vou deixar rolar A força de se voar e não se vejo A força de se voar e não se vejo Enquanto lá que ela cai, lá que mais Sem que não existe, ela cai A força de se voar e não se vejo o o o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL